Olá rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, então rapaziada hoje eu vou reagir a música do Kian e MC Pedrinho, rapaziada, o nome da música deles é Adidas, rapaziada, tá ligado? Então eu vou reagir com vocês, pró de cair o passo, tá ligado rapaziada, então, mano, eu tenho o que falar, MC Pedrinho e Kian junto, vamos ver como é que tá a situação nessa música Me pediram ontem, na hora que saiu, me desculpa por eu não ter gravado esse react, rapaziada, na mesma hora que saiu, por motivo aí, é, eu não tava em casa, né rapaziada, é isso Troca, se inscreve no meu canal se você não for inscrito, deixa o likezão, meu Instagram tá fixado nos comentários, me mandem o link lá pra fazer o react aqui no meu canal Me mandando o link lá no meu Instagram, eu vou tá fazendo o react aqui no meu canal na mesma hora, rapaziada, e é isso, tamo junto é nóis, vamos que vamos reagir a esses dois fenômenos, fanguinho Pode ir, pá Elas querem o Caio Pass De Teguzão, manda pra ela A giras trouxe o meu pé Corpo, ouro, pescoço A coxa cantou no boné Padrão das partes, negro tipo jazz Talento nós tá na pele Rap ou funny Joga na mão que nós toca Fã, titã, cuco, tanderé Sonho a bater de menor Tá XRE Falta você me sentar Quando era duro, meti o bigué Hoje brotando é uma chance Nunca perdi no prazer Se vai brotar, vai sentar, vai gozar E vai botar só quanto eu quiser A giras trouxe o meu pé Corpo, ouro, pescoço La coxa e canta o boné Padrão das partes, chave tipo jazz Chega em Belé Gargalho, que beat é ele? Fica de canto que faço história E depois relata tipo os capé Tamo fazendo história Recalcado chora vendo nossa glória Beat que dá pra gangue de maloca Mas não queria quando não tinha nada Um, dois, três, quatro Beat fica no pé porque andando de a pé Jaquariu Deixa de ser santa na minha sinta-pé Grande, muito gostosa Levanta pra nós poder ver Joga só na mosca Tem manhã de salão Com esse dead bull Juliette na cara, tô te adito É só my fool Pagem das calças, meu pé Corpo, ouro, pescoço La coxa e canta o boné Padrão das partes, chave tipo jazz Chega em Belé É, é, é Fica de canto que faço história E depois relata tipo os capé Agir das calças, meu pé Corpo, ouro, pescoço La coxa e canta o boné Padrão das partes, chave tipo jazz Chega em Belé É, é, é Fica de canto que faço história E depois relata tipo os capé Agir das calças, meu pé Corpo, ouro, pescoço Lagos e canta o boné Olha, mano Primeira vez que eu tenho que falar O MC Pedrinho Entrou perfeitamente na música, né, mano E o que é começando Meu Deus do céu Outro patamar, né, rapaziada Caralho, mudança de bicho também É muito foda E, mano, eu acho muito impressionante O dos dois é o flow Flow deles me impressiona muito Então, rapaziada Eu pensei que o MC Pedrinho Começa cantando, tá ligado? Mas o que eu me surpreendeu Com a voz dele Essa voz foda do moleque, tá ligado, rapaziada? Nós temos que respeitar eles E, mano MC Pedrinho chegou chegando, tá ligado? Pra mostrar que ele sabe Chegou, porra Eu admiro demais o trabalho do MC Pedrinho Eu acho ele muito foda, tá ligado, rapaziada? Então, mano Ele se cachou perfeitamente com o beat Ele chegou chegando Caralho, que beat é esse Que colocou na música, mano Porra Muito brabo Gostei demais Rapaziada, muito foda esse som Gostei demais do vídeo clipe Muito foda Então, vamos fazer a música da Adidas lá, né, mano Muito foda Adidas é uma marca impressionante Tem várias roupas Braba, tá ligado, mano? E é isso, rapaziada Esqueira ver o meu canal Se você não for inscrito Deixa o like que é muito importante E é isso Se você não me segue lá no Instagram Tá fixado nos comentários aí Me segue lá Daquela moral de querer lá no Instagram E é isso Tamo junto é nóis Até o próximo vídeo, fé em Deus Tchau, tchau